Por terras de Portugal Um encanto sem igual Onde nós vamos cantar No mal de eu ao lugar A festa e a alegria É vê-los todos dançar Uma noite até ser dia É vê-los todos dançar Uma noite até ser dia Em Portugal há magia Quando chega o verão E em qualquer rumaria Há sempre um acordeão E em qualquer rumaria Há sempre um acordeão É grande a animação Deste povo português E a nossa imigração Está de férias outra vez E a nossa imigração Está de férias outra vez Do Algarve ao Jerês Do interior para o mar Há sempre um bom português Para o fado cantar Há sempre um bom português Para o fado cantar Vai à santinha de Zara Na capela Ave Maria A noite é pra bailar No torreiro até ser dia No torreiro até ser dia No torreiro até ser dia